Olá, Dios e Divas! Bem com vocês, espero que sim! E o vídeo de hoje promete, porque é um assunto que eu amo falar, que eu consumo todos os dias da minha vida, que eu acordo pensando, que eu durmo pensando, e que eu também sei que vocês amam quando eu abordo esse tipo de assunto de bolsas, grifes, enfim, itens luxuosos aqui no meu canal, então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Vocês sempre me pedem, vocês sempre perguntam muito quais são os meus itens de luxo do momento, assim, que eu mais estou desejando, que eu mais quero. Então, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, quando eu abordo assuntos de luxo, assuntos de bolsas, já deixa muitos e muitos likes aqui para eu entender e para o YouTube também entender que você gosta do meu canal e do meu conteúdo, assim sempre vai aparecer aí, recomendado pra vocês, e vocês também sempre vão receber as novidades em primeira mão. Não esquece de comentar aqui embaixo qual que é o seu item de luxo, assim, que você mais quer no momento. Eu escolhi trazer pra esse vídeo os itens de luxo que eu mais quero no momento, tá? Então comenta o que você tá sonhando, assim, pra recente, sabe? Pra agora. Não aqueles itens que você fala, quando eu tiver isso, eu venci na vida. Só aqueles desejinhos, sabe? E lógico, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu tenho certeza que você vai amar meu canal aqui, a gente fala de tudo, a gente fala de beleza, a gente fala de maquiagem, a gente fala das humilhações da vida, a gente fala de momentos felizes, eu compartilho tudo aqui com vocês. Inclusive, se vocês ainda também não me seguem nas redes sociais, tá sempre aqui embaixo, tá bom? Como eu já disse no início do vídeo, eu amo falar sobre esse assunto, eu converso muito com os meus amigos e as minhas amigas que gostam, né, sobre o assunto, eu resolvi trazer nesse vídeo, para este vídeo, itens que eu tô desejando no momento, que eu estou cogitando em comprar, que eu estou cogitando em investir o meu dinheiro neles, tá? Não necessariamente são itens que, assim, eu desejo pra minha vida. Um exemplo, uma chanel. Não tem uma chanel nessa listinha. Na verdade, tem, mas vocês vão entender qual chanel que é. Então, como eu disse, são itens um pouco mais, assim, talvez compráveis, porque, querendo ou não, ainda nem são compráveis, porque é, sim, um absurdo de caro. A gente sabe que esse tipo de produto são produtos caros, e eu já expliquei milhões de vezes aqui pra vocês, eu, Romulo Crico, eu sempre gostei desse tipo de artigo de luxo, eu sempre gostei muito desse universo, desse mundo. E eu, Romulo, compro e sim junto meu dinheiro e invisto meu dinheiro nisso, porque eu gosto. Eu não compro, porque, lógico, tem pessoa que compra só pelo status de ter o item, sabe? Se a pessoa tem condição, beleza, cara, faz o que você quiser. Mas eu, minha pegada com itens de luxo e bolsa, eu sinto que é uma coisa muito mais interna e muito mais pessoal, sabe? Algumas pessoas não entendem, algumas pessoas me julgam de, enfim, fútil, que não dá valor pra coisa séria. Dane-se, isso me faz feliz. Enfim, tô aqui compartilhando com vocês, porque eu sei que tem muito seguidor meu que gosta muito sobre esse tipo de assunto. Então, vamos compartilhar aí coisas que a gente gosta, tá? Não esquece de comentar qual que é o item que você mais tá desejando no momento. Gente, pode ser qualquer coisa, pode ser desde uma barra de chocolate até, sei lá, uma bolsa Chanel, sabe? Comenta qual que é o item que você mais tá desejando na sua vida agora. Bom, eu vou começar com um item que é um, assim, que é uma coisa que eu quero muito, que eu amo, que eu tô sempre pesquisando, que eu quase compro, mas que ainda não tenho. É a bolsa da Balenciaga, que é a Motorcycle City. Eu amo essa bolsa. Eu acompanho essa bolsa há muitos e muitos e muitos anos. Eu lembro que eu via a Julia Levenstein, que hoje em dia é uma grande sississíssima amiga minha, que eu amo demais. Beijo, amiga, te amo, me inspira demais. Eu sempre vi ela falando das bolsas da Balenciaga. Eu também sempre acompanhava aí as blogueiras gringas, tudo com as bolsinhas Balenciaga. E eu sei que a Balenciaga é uma marca que tem muitas controvérsias. É muito 8,80. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. Eu, particularmente, amo Balenciaga. Eu acho que tudo que eles lançam, acabam virando tendência e tá sempre na boca do povo, sabe? Então, o primeiro item é a bolsa da Balenciaga. Como eu disse, eu já acompanho há muitos anos. E eu já cheguei a usar uma Motorcycle, que eu peguei do Cansei Vendique, que é um brechó que vende produtos semi-usados ou até novos, de luxo. Inclusive, gente, se você gosta desse mundo e se você não tem condições de ir e comprar, tipo, novo, direto da loja, é muito comum ter brechós de luxo. Gente, eu consumo brechó de luxo. Todo mundo consome brechó de luxo. Eu acho que faz a moda ficar muito mais consciente. Eu acho que é uma forma gostosa de você criar história com as peças, sabe? Lembra que eu vejo alguma peça, assim, no brechó, não sei, alguma loja, assim, de semi-usados. Eu penso, meu, o que será que essa bolsa já não deve ter visto? O que será que essa bolsa já não deve... Sei lá, ter vivido, sabe? Não sei, eu penso assim. Eu acho que pelo jeito que eu falo, dá pra perceber que realmente a paixão não é ostentação, né? Mas enfim. E sobre a cor, gente, obviamente eu quero uma de cada cor, porque eu amo esse modelo. É muito prático, ele não é pesadão. É uma bolsa, assim, muito prática pro dia a dia mesmo, uma bolsa pra bater. Eu sinto que quanto mais antiguinho, mais amassada vai ficando o couro dela, mais bonita ela vai ficando. Eu quero muito uma preta. Eu quase comprei uma lilás. Perfeita, gente, linda. O valor dela tava, assim, perfeito, num brechó. Mas não sei, não comprei porque eu fiquei com medo de não usar por conta da cor, sabe? Me arrependo absurdamente. Porque ela tava nova, tava linda, tava perfeita. Mas enfim, tudo bem. Foco que eu compro logo uma preta, que é a que eu mais quero. E eu quero no modelo normal, na grandona, de você carregar aqui assim. E eu também quero a mini, eu não sei se é assim que fala, mini. Só que o que você usa de tiracola, que também é linda de morrer, gente. Eu amo as duas, Valenciaga. Eu te amo, tá bom? Próximo modelo, eu conheci no dia que a Júlia trouxe meu Louboutin, de Paris. Tem vídeo aqui no canal das minhas comprinhas de luxo. De Paris não, da Califórnia, de Los Angeles, louca. E no dia que eu fui pegar o meu Louboutin com ela, a gente se encontrou no shopping, no Iguatemi. E ela tinha comprado uma Solorã Lulu. E eu fui com ela lá ficar na Solorã, que ela foi resolver algumas coisas da bolsa. E eu simplesmente fiquei apaixonada pela bolsa. E na época que chegou aqui no Brasil, nem tinha com ferragem dourada. E agora tem com ferragem dourada. Vocês sabem que eu amo preto com dourado. Que inclusive vai fazer meio que conjunto com a minha carteira. Que eu tenho uma carteira da Solorã, que inclusive eu também já mostrei num vídeo de comprinhas aqui no canal. E vai fazer super par, e eu amo. Então eu quero muito uma Lulu da Solorã, do tamanho médio mesmo, esse tradicional deles. Na verdade eu acho que assim, todos os modelos da Solorã que você me mostrasse, eu ia falar Quero! Que por mais que, sei lá, me... Opa! Agora não, porque eu vou ter que comprar um celular novo, né? Mas deixa a bolsa pra outro dia. Eu acho que todos os modelos da Solorã que você me mostrasse, eu ia falar que eu quero. Porque nem se fosse pra ir só até ali na esquina, eu quero todos da Solorã, porque eu amo. E eu sou assim, viciadíssima na marca e no conceito e no estilo. E eu acho que combina muito comigo. E eu acho que ao mesmo tempo que é muito sexy, é uma coisa muito clássica. E eu sinto que Romulo Crick é muito isso, sabe? Essa mistura do sexy com o clássico. Enfim, próxima bolsa também é uma Lulu da Solorã. Só que era o modelo toy, não é o modelo tradicional da Lulu, tá? É esse menorzinho aqui, que nada mais, nada menos, que é uma versão menor da Lulu, tá? Gente, essa versão toy, eu assim, quando eu vi, eu falei, gente, pra que essa bolsa? Me explica. Só que a Lulu é uma bolsa assim, mais pro dia a dia. Só que ultimamente eu tô numa vibe muito de bolsa pequena, sabe? Bolsa pra carregar o necessário. E essa toy, ela vai se encaixar assim, perfeitamente no que eu preciso. Tô muito ansiosa, eu vou sim comprar essa bolsa. Eu acho que eu vou querer sim no preto com dourado, ou talvez no nude, no rosê, não sei. Mas eu prefiro que tenha dourado, porque eu não sou muito fã de prata. Eu acho que prata... É que eu já sou tão branquinho, meu olho já é azul, eu acho que o dourado dá um destaque, sabe? Chama atenção, eu acho que prata fica tudo muito frio em mim. Próxima bolsa, também na mesma pegada da Lulu Toy, é a Louis Vuitton Nano Speed, né? Que é a bolsa Speed, que é assim, clássica e sensíssima da Louis Vuitton. A Audrey Hepburn, que eu usava assim, pra cima e pra baixo, a Speed da Louis Vuitton. Tem de diversos tamanhos. Eu compraria, sei lá, tipo na 25 ou na Nano, que é assim... Ai, gente, perfeita. Ela é pequenininha, a Leila tá colocando aqui foto pra vocês. E pro estilo que eu estou assumindo hoje em dia, e pras coisas que eu estou fazendo hoje em dia, eu acho que essas bolsas pequenas tão combinando muito comigo, sabe? Quero muito essa bolsa, inclusive eu tô entre essas duas, comprar primeiro. A Lulu Toy ou a Nano Speed da Louis Vuitton, porque assim, são bolsas clássicas. Eu, Romulo Krika, amo o monograma da Louis Vuitton. Sei que tem gente que assim, tem pavor de monograma, que detesta coisa de monograma. Mas eu sou assim, total, eu sou total essa pessoa logo mania. Eu amo logo mania, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E isso é muito Romulo Krika, sabe? Eu amo. Ai, gente, nem tá na minha listinha, mas eu vou colocar nesse vídeo também, que é a baguete, gente, da Fendi. É uma bolsa assim, clássica e sissississíssima. Vocês viram que eu só tenho duas bolsas de grifes, eu tenho uma Prada, que eu já mostrei pra vocês, e a minha Louis Vuitton, é Alma BB. São duas bolsas que eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado. Eu penso muito antes de comprar, sabe? Tipo, a minha Louis Vuitton, gente, é a bolsa que eu usei com todos os looks que vocês possam imaginar, assim, na vida de vocês. A Prada, eu achei que eu não fosse usar. Eu comprei achando que eu não fosse usar. Mas assim, eu uso muito, porque ela também vai com tudo. E ela é bem maiorzinha que a Louis Vuitton. A minha Louis Vuitton cabe muita, 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 muita coisa. Mas a Prada, ela é, sim, maior. E eu achei que eu não fosse usar uma bolsa tão grande. E eu acabei usando muito, porque ela, assim, cabe tudo que eu preciso. E vai tanto de uma reunião pro dia, até num super evento à noite, sabe? Então, eu gosto de fazer essas escolhas mais, assim, espertas. Como são as primeiras e não é em grande quantidade, eu não vejo sentido de eu comprar um monte de bolsa super aleatória. E não sei, não sei se vocês entendem, sabe? Não sei, meu estilo. E pra finalizar, eu coloquei um sapato. Eu comecei a consumir... Não, eu já consumia sapatos de luxo antes, porque eu gosto muito de Louis Vuitton. Mas eu digo tênis, sabe? Foi agora, que foi quando eu fui na Prada, que eu fiz aquelas comprinhas, eu mostrei pra vocês. E, assim, não vou mentir, gente. Eu já estraguei os tênis, tá? Eu sei que eu não devia ter feito isso. Eu sei que eu devia ter usado, realmente, quando precisasse. Mas eles eram muito confortáveis e super bonitos. E, enfim, foram pra todas as ocasiões que eu fui na minha vida, esses tênis super se encaixavam. Então, assim, eu acabei usando muito mais do que eu esperava esses tênis da Prada. Mas eu coloquei um Louboutin preto. Ah, mas você já não tem um Louboutin preto? Tenho, tenho o Soul Kate, que é, assim, o meu modelo da minha vida, que eu amo demais, que era o meu sonho de consumo. Assim, antes de ter uma Chanel, eu acho que eu queria ter, sim, o Louboutin. Mas, gente, esse modelo não é um modelo que eu consigo andar normal. É uma coisa, assim, totalmente... Pra um evento que eu vou ficar sentada, que eu não vou atravessar a rua. Tipo, não dá pra atravessar a rua. É, assim, é uma coisa muito selecionada real, sabe? Mas, matei minhas lombrigas, comprei o que eu tanto queria. Quero ter mais? Obviamente que eu quero ter mais. Mas eu tô optando pelo modelo Pigal Folies, que é o mesmo modelo que eu trouxe de Paris. Que é como se fosse um Soul Kate. Ele é um Scarpan, só que o bico dele é menor. E o salto é mais baixo, porém, continua mais fino. Nossa, eu me sinto muito profissional. Porque eu falo, assim, como se eu trabalhasse na loja, sabe? Só que, assim, gente, eu consumo muito esse tipo de conteúdo, porque eu amo, eu simplesmente amo, eu vivo. Isso, eu amo, é minha vida. E, enfim, coloquei um Pigal Folies preto, mas eu quero nude também e todas as outras cores. Eu sei que tem rosa, eu sei que tem azulzinho e turquesa, eu sei que tem tudo e eu quero todos, porque eu quero e eu preciso. Eu não ia colocar nessa listinha. Mas, já que eu coloquei um salto, vou colocar um tênis. Estou namorando um tênis da Chanel. Vou pedir para a Leila colocar uma foto aqui desse coisa linda da minha vida. Cogito em comprar, só que, assim, gente, tudo que eu falei aqui é muito dinheiro. É, tipo, muito dinheiro. São coisas que eu demoro para comprar, são coisas que eu junto, são coisas que eu faço conta, mas eu acho que esse é o meu hobby. E eu amo. Não vejo problema algum nisso. Se você também é assim, bem-vindo ao clube. Muitas pessoas são assim. E você não é errado por você almejar esse tipo de coisa, sabe? As pessoas criticam muito quem gosta, sabe? Das bolsinhas caras, das coisas boas. E, enfim, cada um com o seu gosto. Gente, eu acho que é isso. São as coisas que eu mais... Não sei, sempre que aparece, eu cogito em comprar, sabe? Seja em brechó de luxo, ou se eu passei na loja. Não sei, são coisinhas que sempre estão na minha cabeça. São peças super clássicas e chiques que eu consigo usar em milhões de ocasiões. Eu penso muito nisso, como eu disse, por ser as primeiras, sabe? Se eu já tivesse um closet com um monte de bolsas clássicas, amor, eu ia me jogar nas edições limitadas da vida, eu ia comprar umas coloridonas. Não que a gente não possa fazer isso, mas eu achei pro meu estilo agora. Estou mais calminha nessa vibe. Cara, e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo falar sobre esse assunto. Se vocês quiserem que eu aborde mais esse tipo de vídeo aqui no canal, me falam que vai ser um prazer. É um prazer, entendeu? Por mim, eu ficaria aqui, ó, horas e horas falando de bolsas. Então é isso. Espero que vocês gostem. Não esquece de comentar aqui embaixo qual que é o seu item desejo e ideias de vídeo pra eu saber o que gravar pra vocês. Tá bom? Gente, obrigada pela atenção. Obrigada por ter ficado aqui até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!